a família começaram mais um vídeo do moleque mais chave de São Paulo é mesmo é família primeiro de tudo esse só inscreva-se no canal e se você tem um sonho nunca desista apenas comece e peça sabedoria para o seu pai que é Deus deixou e se você tem um sonho nunca desista porque eu já falei nessa semana é isso aí rapaziada chega de enrolação hoje eu vou lançar um rap diferenciado pai o nome da música é a privilidade bandido tá ligado DJ Bitor MC CBzinho Cadu Kelvinho e o Brabo né o Salvador da Rima mano 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 quando junta CBzinho Cadu e Kelvinho pai é mesmo é ligado então aqui já tem gente né mano e a música tem alta que eu vou gravar esse act foda tá ligado e no final para o cachê tá ligado porque tem só o brabo lá gostado é isso vamos colocar o número tudo família mesmo em marcha apelidado bandido vai bandido e aí vamos tirar olha aqui ó você tem que dar né para você ó para vocês verem o que é o trabalho para para você gravar e aí e aí pretão tá jogado ele tá jogado na pegna ligado tá ligado porque esse que é hit então quando é hit pai você tem que estar aquele jeito e vamos lá tá começando aí DJ Bitor E aí DJ Bitor apelidado de bandido nós tá chefe aí senhor respeita a luta dos moleque não Não desmerece, que essa fita nem procede A gata vai sabendo tete a tete Mas pra vocês sou suspeito de uns 5-7 Sempre pros quebrada vai ser neste nível Mas faz sua cota, tá firmão Que nós só tá de jet live Fica a gata na garupa, procurando outros águas É domingueiro eu vou que vou chutando Balde, nós vai pesadão Dos melhores trajes Louis Vuitton, Lacoste com o Tchou Balmé O bolso, brecadão, soca de 100 Se é o DJ Vitor no pontinha gata vem Sente a adrenalina que nós tem Nós vai passar, hoje cê tá comigo, baby Nós já se acostumou Na vista dele, nós não vale nem o que tem Nós vai passar, hoje cê tá comigo, baby Nós já se acostumou A ser o bad boy dessa neném Lembra que o mundão dá volta Hoje ela quer dar volta Cima da meiota que eu acabei de lançar Desculpa amor, mas aqui cê não vai montar Hoje eu escolhi pra chavear Lembra que o mundão dá volta Hoje ela quer dar volta Cima da meiota que eu acabei de lançar Desculpa amor, mas aqui cê não vai montar Hoje eu escolhi pra chavear Atacante nós da carrinho foi nada e continuo o fute E se reclamar vai tomar chute Nós não é folgado, é rebotado Contra o sistema e contra Zé Pobinho, salafralho Que quebra é que o bailão que eu curto Mas é o que pago E seu filho o playboy será do outro lado Que é pavelão e manda pesado E a dona dona se joga e tá fácil E a dona dona se joga e tá fácil Lembra que o mundão dá volta Hoje ela quer dar volta Cima da meiota que eu acabei de lançar Desculpa amor, mas aqui cê não vai montar Hoje eu escolhi pra chavear Lembra que o mundão dá volta Hoje ela quer dar volta Cima da meiota que eu acabei de lançar Desculpa amor, mas aqui cê não vai montar Hoje eu escolhi pra chavear Não vai de pião, hoje no maravão Não tô falando de torpeder dela na garupa Pode enfinar o rabão, tu vai pedir tapão E vai pedir no seu ouvido pra mandar as furas E não se ilude não, a loira é sensação E quanto menos tu espera te pegar na curva Te faz de diversão, rouba teu coração Tomando piques de milão que ela fica nua E não vai distrair, vai sumir por aí, fica de jet lá Levar elas num giro na comunidade Traz ela pro morrão pra conhecer o bairro Os maloca, a favela se envolveu Vai sumir por aí, fica de jet lá Levar elas num giro na comunidade Traz ela pro morrão pra conhecer o bairro Os maloca, a favela se envolveu com as pá Ela tá com o coiote, saiu da zona norte Sabe, nós conta forte, pra te patrocinar Tira foto num pote, nós joga no bigode Nem todos os momentos vividos são pra se postar E nós só anda elegante, maloqueiro chique Mas humildade é importante pra crescer na vida Hoje tá tendo, mas me lembro que um dia não tive Por isso mesmo na quebrada nós é mesmo a vida Nós já se acostumou com tantos faladores Se perguntando como pode o que aconteceu Do nada o mundão girou, as coisa mudou Mas quem aponta a estrela que vai brilhar é só Deus Deixa eles falar o que quiser de mim Que eu não preciso provar nada pra ninguém E se for necessário eu vou até o fim Sei quem cola na maldade, quem quer me ver bem Deixa eles falar o que quiser de mim Que eu não preciso provar nada pra ninguém E se for necessário eu vou até o fim Sei quem cola na maldade, quem quer me ver bem Se lembra que o mundão na volta, gelateado na volta Em cima da minha alta que eu acabei de lançar Desculpa amor, mas aqui não vai mudar Hoje golei pra chavear Como três anos é só diga que-me Aquele lado pode colocar esseica Um pouco pra positive, Cre seu está natural O Dij 2020 O Dij 2020 tá ligado e o bigode tá ligado mano cada MC família que ele é diferenciado tá ligado no ritmo dele de cantar porque tipo ele canta tá ligado mano já tipo cantando assim já chega tipo meio que pulando tá ligado engraçado mano isso é bom né porque tipo tem MC que tipo é mais paradão lá né mano não é criticando tá ligado família mas aqui é só o react mano tá ligado aí já entrou a partir do que é o vinho mano se é louco que é o vinho pai é raiz mano tá ligado também também não pode esquecer do brabo né o cbzinho pai ali ela acostada pai quando junta cbzinho Cadu e que é o vinho aqui só faltou nesse canhoto para fechar esse trio tá ligado e eu curti bastante tá ligado essa música mano os caras todos de paletó com as correntes jogadas fora tá daquele jeito é malado curtição tá ligado se você gostou mano deixa seu like inscreva-se no canal se você tem um sonho nunca desista mano apenas comece e peça sabedoria para nosso pai que é Deus porque tudo nessa vida é possível tá ligado eu tenho um sonho crescer no canal e motivar pessoas que tem um sonho tá ligado e é isso mano sou moleque sonhador não preciso passar por cima de ninguém tá ligado eu faço eu faço aqui ó gravo vídeo aqui pai sentado tá ligado e tipo muita pessoa que tipo critica fala que eu não tenho qualidade um cenário bonito muita iluminação tá ligado mano tudo começa de baixo nessa vez tá ligado se você gostou desse act foda deixa seu like inscreva-se no canal e se você tem um um sonho mano nunca desista apenas comece e peça sabedoria para não ser pai que é Deus porque ele sabe de tudo fechou apelidado bandido tamo junto rasta para cima pulado essa que já foi fio tamo junto até a próxima tem um pano tô no meu corte tô fazendo a minha grana tô seguindo o meu próprio plano devo nada para ninguém você não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô